Pro Lucas Silva, a canhota não é comum não, né? Verdade, sempre que é possível tenta arriscar, minha característica também que é a finalização de fora da área E foi até engraçado que hoje no aquecimento a gente treinou muito ali, questão da finalização E foi até no aquecimento parecido, onde o Arthur pôde ajeitar a bola ali com carinho E aí pôde já de primeira concluir, de perna esquerda, golzinho que já tava aí querendo há muito tempo E pôde sair num jogo importante, início de brasileiro Lucas, qual a importância dessa vitória? Em uma semana, a gente volta sete dias, tinha a final do campeonato estadual E de lá pra cá tudo mudou, né? Troca o técnico, aquele jogo na Copa Sul-Americana E essa vitória agora pra tirar um pouco dessa pressão de uma semana difícil pra todo mundo É, foi uma loucura esses últimos jogos, por decisões, por resultados que a gente não esperava Por atuações altas e baixas E uma coisa que peço ao torcedor é que acredite ao nosso time até o final Que apoie todos os jogadores até o final dos jogos Principalmente no início brasileiro agora, que é um campeonato muito difícil Então, prova disso foi no jogo hoje Não começamos tão bem, tanto que fomos surpreendidos com o gol Mas mesmo assim, mantemos o nosso padrão, mantemos o time organizado Conseguimos controlar o primeiro tempo, até conseguimos empatar o jogo E a gente internamente disse, junto com o Ceabra, que se a gente mantesse a intensidade do primeiro tempo A gente ia virar o jogo e assim aconteceu Então, ter a torcida e o time unido Sendo um só, a gente vai ser muito forte nesse brasileiro O que você falasse, você já deve ter falado, obviamente, sobre o seu gol A gente chegou um pouquinho atrasado aqui É o seu melhor estilo, né? Na porrada do lado de fora ali da área Só fechou o olho, digamos assim, soltou o pé Na verdade, o Arthur ali pôde ajeitar com carinho E de primeira já pôde finalizar Ainda de perna esquerda, tem as características de finalização, forte Então, no jogo difícil, e principalmente início brasileiro Poder fazer um gol, ajudar o Cruzeiro e sair com a vitória Algo que a gente queria muito, junto com o torcedor Para dar aquele ânimo, aquela confiança na sequência do início brasileiro Muito bem, Lucas Silva aqui, vamos liberar o Lucas?